Salve rapaziada, mais um vídeo pra vocês, hoje Corsa SS aqui no canal, então chama a vinheta! E aí, Dan? Topzera, meu querido? É SS mesmo ou montou? Original, original! Tudo bem, mano? Cara, e que camberzinha é esse? Safado, maroto! Olha isso, galera! Que coisa linda! Pega! Como é que você fez esse camber, mano? Mano, aquele negocinho simples, básico e fácil, aquela roelinha simples, 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 duas roelinhas tá certo! Quer gastar pneu? Pega uma roelinha que você vai ser feliz! Olha lá, rapaziada, camberzinho básico! E ficou lindo! Todos os spoilers desse carro são originais, né, do SS? Tudo original! Arroz com feijão! Bom, vamos fazer o seguinte, antes de falar aqui que você tem de roda, pneu e tudo mais, vamos falar as diferenças de um Corsa normal pro Corsa SS? Pode ser! Pode ser? Eu acho muito louco isso aqui! O cara pensa, pô, o carro é preto e o detalhe prata! Que estranho, né? E é original! Olha lá, galera! Que legal, meu! Detalhes da Chevrolet, né? Maçaneta! No começo também não me acostumei muito, mas foi a original do carro, pior que contei... Diferenças, né? Legal! Maçaneta prata, retrovisor prata, a interna toda vermelha, com costura vermelha, centro vermelho e forração de porta também vermelha! A grande diferença também é o motor, né? 1.8! 1.8 flex, anda bem, dá pau em 2.0 aí! Tranquilo? Ué, tranquilo! Assim, já brinquei um pouco já, com os caras! Da hora, da hora! Olha aí, spoilerzinho também, todo original, né? Todo original! A frente também, olha lá! A máscara negra também é original? Original também! Ela é diferente, né? É, todo originalzinho! Olha lá, galera! Ela é só essa partinha, tá vendo? Olha que top! E aqui também, olha que bacana! A grade, né? Grade! A grade, eu só dei uma envelopada com spray mesmo! Entendi! Ela era prata? É, chumbo! Cinza e chumbo! Cinza e chumbo! Olha a frente aqui, sobrando quase nada de bordo! Bom, aí nós temos o que mais? Ah, o aerofólio, né? Olha que aerofólio suave! Aquela pegadinha bem discreta, mas que faz a diferença, né? O aerofólio sai a traseira também, tem essa sainha! Saia traseira! Saia traseira! Esse adesivo também é original, né? O Supersport! O Supersport já veio nele, já! 1.8 ali, tudo bonitinho! Nossa, mas essas rodas tão lindas, hein, meu? É, essas rodas... Casou, né? Aquela roda que você vê na internet é tipo... Não tenho dinheiro, mas eu quero, sabe? Caraca, velho! Olha o desenho dessa roda! Ué, mas o 272 tá fazendo roda agora? 272 tá fazendo roda, eu acho! Olha lá! Colocou o símbolo do clube no centro da roda! Centro da roda! Adesivão monstro! Da hora! Essa roda não é BR, né? Não, não! Ela é lá de fora, lá do Paraguai! Da hora! O que que ela tem de tala? Ela é tala 8,25, offset zero! Por isso que ela vem mais pra fora! E pneu? Pneu é 1,6540, D20! 1,6540! Olha lá, galera! Mesmo com o camber... Fala uma coisa pra mim, Dan! Os apliques, cara, você sofre com eles? Eu sofre! O que que você faz? Eu tive que colocar cola de parabrisa! Cola de parabrisa! Cola de parabrisa não sai nem... Aí na frente ele colocou também o anilha, né? O para-choque também tem problema ou não? Tem história legal? Tem! Antes eu andava na fixa, né? Aí o para-choque ficou na rua, né? Aí a anilha tá aí pra segurar o para-choque! Olha lá! Tá aí, ó! Nossa! Olha o design, galera! Que lindo! Esse desenho dessa roda é... Nossa, eu gostei demais, hein? Olha que carro maravilhoso! Top! Vamos ver o cofre? Vamos! Vamos embora! O cofre é original, tá o barco! Original! Tá com filtrinho só! Só com filtrinho! Filtrinho! É completasso, né? Completo! Tem ar-condicionado... Carro pro dia-a-dia! Da hora! Olha o filtrinho... Ergueu o motor? Cambia alguma coisa ou não? Não, tudo original! Não mexe na estrutura, nem nada do tipo! Tá tudo originalzinho! Da hora! Bem cuidadinho demais, olha! Cuidadinho! Vamos ver a altura de rodagem? Eu já dou a altura padrão! É! Meu, e dá trabalho andar assim? Taludo desse jeito? Mano, é só um pouco ruim pra, tipo, subir guia! Você tem que subir retinho! Tipo, só essas partes, pegar buraco e tomar muito cuidado por conta das bordas, né? A borda sempre tem umas pegadinhas que não tem como evitar, mas também! Da hora! Bom, vamos lá! Vamos pra rodagem! Você montou a suspensão a ar lá no malo, a gente já vai ver também, né? Não, lá tá simples também! Você tá com sensor ou tá só no zoio? Só no zoio, só! Só no zoio! Dá uma olhadinha... Sem mentira, tá? Na rodagem, tá, bebê? Andar altinho até, né? Andar alto, por conta que o... Por eu não ter levantado o motor nem nada, tá todo original, o assoalho dele inteiro fica muito no chão, então não tem perigo de estragar nada, né? Olha lá! Só que eu vou te contar, o spoiler dá uma enganada, né? Dá, dá uma enganada! É! Aparenta está mais baixo! Aí joga no chão, velho! Joga no chão! Vamos ver, baixa melhor! Baixa melhor! Olha o controle dele! Você usa tudo no celular sempre? Sempre! Tenho o hábito de usar sempre no celular! Pode crer! Olha, lindo! Vamos ver o mala? Vamos! Os detalhes na coluna são originais? Tudo original! Caraca! Olha lá, galera! Que legal! Top! Eu gostei! Se manter isso aí, bacana! Colocou, tirou os cromos da letra, né? Do porta-mala! É! Tirei os cromos da letra, bom! Aqui cilindro, bloco, compressor e aqui uma caixinha também pra fazer um barulhinho! Caixinha pra fazer um somzinho! O porta-mala do Corsa faz um gravezinho legal, né? Mas ele tem uma acústica muito boa e um kit básico! Um painerzinho, tá tudo certo! Da hora! Olha lá! Kit sobrevivência de limpeza! Pretinho, silicone! Pretinho, não pode faltar! Um silicone, uma serinha! Da hora! Show! Vamos lá pra interna? Vamos! Dá licença, meu querido! Pega! Forraçãozinha original! Original! Diferente, né? É! Que textura! Já te perguntaram se foi você que fez? Já! Perguntaram se foi eu que fiz, se não, onde eu comprei! Falaram não! Veio no carro, ficou originalzinho! Olha lá, ó! A costura é vermelha! A costura é vermelha! Aí aqui também tem essa divisão legal aqui, ó! Todo o tecido vermelho original! Show! Aqui ar-condicionado, colocou o multimídia! Multimídia da painel! Topzera! Pra fazer conjunto! E o... Tive! E o painel é diferente, né? Diferente! Posso entrar aqui? Pode, fica à vontade! Painel, deixa eu olhar aqui! Ele é vermelho, né? Em vez dele ser todo amarelinho, ele é vermelho! É! A vermelhada tem o USS! Da hora! É isso! É, o USS... A galera acho que não tá vendo, mas ele fica aqui, ó! É! Da hora! Tá bem embaixo! Topzera! E a chave também era diferenciada, né? É, com alarme, né? Pra... Aquela chave tipo de Astra, né? Isso! Igual a de Astra! Ele veio três chaves! Veio duas igual essa e uma reserva! Entendi! Uma reserva sem os botões! É, sem os botões! Sem o alarme! Da hora, mano! Top de merda! Gostei do seu carro, hein? Aqui a abertura das portas! Só! Esse outro aqui não tem nada, não? Não tem nada! É porque no sedã... É, aqui é o 12 volts! É, no sedã vem com um botão pra abrir o porta-malas! Esse daqui já não veio! Ah, entendi! Aqui o ar, desembaçador... Circulação interna, as velocidades, ar quente... Todas as opções aqui... Vidrinho elétrico, retrovisor elétrico... Da hora! Top demais! Aí jogou o ledzinho aqui dentro também, né? Pra dar aquela diferenciada... Ali o porta-óculos, né? Que acende também... E tá... Pode fechar! O alarme é tudo original também, tudo na chave, né? Tudo na chave! Porta-óculos eu achei bacana ali! Não tinha visto em Corsa ainda! É difícil caber um óculos, né? Mas é que... Olha a traseira lá, ó! A traseira também, na mesma pegada, né? Isso! Mesma coisa! Tá tudo originalzinho! Original! Original! Ô Dan, o que você ainda vai mexer nesse carro? Já era o projeto finalizado? Então... Por enquanto... Creio que sim, né? Porque tem outro projeto aí... Mas... Vamos ver, né? Tudo pode acontecer! Próximo projeto eu quero filmar, porque toca no meu coração, né, bebê? Aquele dali é o projeto mais, né... Elevado! Montando o Chevette! O Chevette... O que você gosta é de Chevrolet mesmo, não tem jeito! O Chevrolet é a família, né? Gosto de Chevrolet... O Chevette é uma paixão antiga... Aí vamos ver, né, o que vem nele também, né? Da hora! Cara, se você quiser agradecer alguém, falar alguma coisa, fica a vontade! Bom, queria agradecer a minha namorada, né? Minha cracuda, que tá aí me acompanhando... Tá me acompanhando essas loucuras... O Paulinho, da Performance Carte, que sempre me ajuda aí quando é em questão de ajuste, suspensão, alguma coisa do tipo... É a minha família, né? Porque você sabe como que é, né? A mãe e o pai mesmo criticando, olha de lado e fala... Ah, tá bonitinho até esse carro! Que legal! E é isso, o 272, você, né, que me convidou aí... Obrigado, obrigado, mano! Firmeza vai caramba, e é isso! É nóis! Deus abençoe, obrigado pela oportunidade, viu? Parabéns pelo carro, tá? Muito obrigado, valeu! Você vai filmar o próximo, hein? Ó, partimos! Rapaziada, esse aqui foi mais um vídeo pra vocês! Se você ainda não é inscrito, se inscreve e deixa o like, eu aguardo pro próximo vídeo! Tchau!